Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Já compravam a programação da Band até agora, daqui a pouquinho tem o Datena pra todo o Brasil. Antes, as notícias de Campinas e também de toda a nossa região, aqui na tela da Band, pra você que tá conosco, hein, nesta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É terça-feira, dia 9 de outubro de 2012. Já, já a gente tá de volta e na sequência tem mais aqui no Brasil, urgente pra Campinas e região. Você não saia daí porque eu tô te esperando. Até já.